Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Vamos lá, vamos lá Música 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 os avalos, avalos, e abertos, apretas suas, é uma resistência, e a outra blusa, a própria blusa, esperança é a honra da arma, mas no chão, o maior 15, a governança, esforçada, é mais na entidade do Senhor, como na minha, o ponto em marmo, o melhor é o que foi, muito eu, amo a pau, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL